O coração do boleiro lá embaixo tem que bater na mesma intensidade que bate o da geral aqui em cima. A geral eu acho que é o coração puxante do Grêmio dentro aqui do estádio, quando o Grêmio está bem ou mal. O torcedor dele sempre foi doente, sempre foi fanático, sempre foi louco, só que não sabia expressar isso aí nos 90 minutos. O maior fenômeno recente do Grêmio é justamente o surgimento da geral do Grêmio. Ela criou um novo jeito de torcer no Grêmio. Eu ia morrer lá dentro do jeito que é hoje, que eles estão torcendo hoje. Pô, Lúcio, e aquela geral lá, e aquele muro não cai não, pô. Todo jogador quando vem para o Grêmio, a primeira coisa que eles falam é na torcida. Essa torcida ela empurra o time para cima dos adversários e isso é um diferencial para quem está bem no campeão. Existem muitos estádios difíceis de você enfrentar, mas o estádio olímpico é um dos mais difíceis de você enfrentar, certamente. Uma das melhores coisas que aconteceu no Grêmio nos últimos 10 anos, ela faz a diferença. Eu acho que a geral é diferente e tem que ser diferente, né? Faltava uma coisa. Uma torcida que currava o time nos 90 minutos. Isso faltava. E hoje existe. Uma torcida que currava o time nos 90 minutos. Uma torcida que currava o time nos 90 minutos.